Olá pessoal, tudo beleza? Carlos Cine por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CIRNESTUFF. No vídeo de hoje eu vou falar de mais dois títulos que a Qbyte tá trazendo pra gente de volta do passado. Abrir o baú pra trazer esses clássicos obscuros aí, o Jim Power e o Zero Tolerance, ou Zero Tolerance. Jogos que fizeram sucesso moderado lá nos 16-bit e agora estão de volta nos consoles modernos. Vamos dar uma olhada. Não dá pra negar que esses são jogos realmente que não fizeram tanto sucesso, mas eu tenho certeza que tem aqueles fãs que lembram com muito carinho, porque provavelmente alugaram alguma vez lá na década de 90 e jogaram no seu Super Nintendo Jim Power ou o Zero Tolerance jogou no seu Mega Drive. Então é muito interessante, é muito importante esse selo da Qbyte, a Qbyte Classics, junto com a Pico, trazendo alguns games aí que estavam já esquecidos, guardados dentro do baú e eles estão trazendo de volta pra gente poder aproveitar de novo. Uma maneira de preservar esses jogos um pouco mais obscuros, não deixar eles no esquecimento. Vou dar uma jogadinha rápida aqui no Jim Power's The Lost Dimension, tem a versão 16-bit e tem a versão 8-bit. A versão 8-bit foi lançada em 2021, uma nova versão criada especificamente pra esse relançamento aí que a Pico fez em 2021 e que agora a Qbyte tá trazendo pros consoles modernos. É muito interessante que a gente tenha essa opção. Vamos dar uma olhadinha aqui no Jim Power do 16-bit, né? É um jogo, na minha opinião, eu particularmente não tinha experiência com o Jim Power, eu me lembro de jogar uma vez numa live aqui do canal, mas eu não conhecia muito, assim. Eu lembro de ver, eu acho em revista, né? Ou de repente ver nas locadoras mesmo, mas nunca joguei muito. É um jogo de ação que tem um clima que me lembra muito aqueles jogos de PC da década de 90, do início da década de 90, final dos anos 80, assim. Não sei se vocês concordam comigo, aquele clima meio Duke Nukem antes de ser 3D, sabe? E outros jogos desse tipo, assim. Me lembra bastante esse tipo de jogo. Eu acho que é um estilo bem característico dos jogos de ação, de PC, europeus, né? Pode ser que seja só coisa da minha cabeça, mas eu acho que tem muita influência, cara. E é basicamente um jogo de ação bem característico desse tipo, assim, né? De plataforma e ação. O que eu acho mais interessante desse jogo aqui é realmente o visual com esse parallax lá no fundo, né? Parece que dá uma sensação de profundidade muito doida, cara. Muito legal. E é um jogo de ação bem difícil. Eu não vou adentrar muito em detalhes, mas eu sei que eu já apanhei bastante nesse joguinho aqui, cara. E eu me lembro de na live eu também ter apanhado bastante jogando. Mas é um jogo muito divertido, com um visual muito característico, né? Bem característico mesmo, assim. Eu não me lembro de ver nada parecido no Super Nintendo. Realmente é um visual que se destaca bastante. E é pra quem gosta de um desafio, né? Um jogo de ação meio run and gun, assim. É bem interessante. Tenho certeza que muita gente gosta. Eu já morri ali, ó. Eu não tô me esforçando muito pra jogar bem. É mais pra mostrar pra vocês mesmo. E depois eu quero focar mais no Zero Tolerance, que foi o que acabou de sair. O Jim Power saiu já faz um tempo, mas eu acabei perdendo o lançamento. Vou voltar aqui no menu. Nessa versão aqui. Eu tô jogando no Switch, tá? Nessa versão aqui a gente tem a opção, né? Como é um jogo moderno, a gente tem a opção do save, do load. Dá até pra mudar as coisas aqui da tela, né? Botar um filtro pra ficar com o estilo daquela televisão antiga e tudo mais. Que eu acho bem bacana, mas não vou mostrar no vídeo de hoje. Já mostrei nos outros vídeos da Qbyte Classics, né? Eu mostrei o The Humans e mostrei o The Immortal. Aliás, o The Immortal é sensacional, né? Esse sim foi um grande clássico lá do Mega Drive, que eles trouxeram de volta. E do Nintendinho também, mas eu só tinha jogado a versão do Mega Drive. Botar rapidamente aqui a versão 8-bits, que foi lançada em 2021, cara. Muito doido, né? É muito legal o visual, né? E saiu em cartucho esse negócio. Sabe o que me lembra desse visual aqui? Me lembra o jogo do Predador, cara. Vocês lembram do joguinho do Predador que tinha pro Nintendinho? Que eu joguei muito. É um jogo ruim pra Dedell, cara. Que joguinho bem ruim. Mas me marcou demais, porque eu aluguei muito. E esse visual aqui me lembra um pouco aquele jogo. E aquele jogo era difícil pra caramba, cara. É engraçado, porque essa versão aqui é menos poluída na tela, né? Tem menos coisa acontecendo na tela e parece até mais fácil por causa disso. Posso estar muito enganado, porque geralmente os jogos de Nintendinho são difíceis pra caramba. Saiu o Jim Power, que tem tanto a versão 16-bit como essa versão nova 8-bit aí. Agora que a gente já viu o Jim Power, vamos ver então o Zero Tolerance. Que é que o Byte lançou faz mais ou menos uma semana, se não me engano. E esse Zero Tolerance aqui, que eu vou começar a jogar, tô jogando no Nintendo Switch. Mas também saiu pra Xbox e pra Playstation, né? E é tipo uma coletânea. Tem essa versão Zero Tolerance, que é aquele jogo do Mega Drive, que a gente já conhece, né? E tem também o Zero Tolerance Underground, que se não me engano é uma versão que não chegou a ser lançada. Ia ser uma continuação e acabou ficando pela metade. Mas são novas missões pra gente jogar do Zero Tolerance. E se não me engano, dá pra desbloquear mais uma demo, um protótipo de uma outra versão também. Mas isso aí, realmente, eu acho que tem que zerar o jogo original primeiro. O jogo é de Mega Drive, foi lançado lá em 1993? Foi lançado em 1994. E esse é o tipo de jogo que a gente tem que botar os óculos da perspectiva daquela época, cara. Se a gente não colocar os óculos da perspectiva daquela época, o que significava o Zero Tolerance pro Mega Drive naquela época, a gente vai achar o jogo feio e difícil de jogar. Quando a gente tem esse contexto da época, né? Do que que era um jogo de tiro em primeira pessoa lá em 1994 no Mega Drive, aí a gente vê a importância do Zero Tolerance e como esse jogo é realmente muito bacana. A gente começa o jogo, a gente pode escolher o personagem, né? E cada um tem os seus pontos fortes e pontos fracos, né? Alguns são bons com algumas armas, outros são bons com outras armas, explosivos e coisas do tipo. Bom jogar com o primeiro mesmo. E aí isso faz parte da estratégia do jogo, né? A gente tem que estrategizar com qual personagem vai jogar, porque depois que eles morrem, já era. Aí a gente começa a próxima fase com outro personagem. Se morrer todos os personagens, acabou o jogo, né? E é um jogo difícil pra caramba, cara. Eu lembro de ter alugado o Zero Tolerance uma vez lá na década de 90. Joguei, passei de uma ou duas fases só e levei uma surra. Mas é bem complicado mesmo. É um jogo, como vocês podem ver, estilo Doom. E o Doom não saiu pro Mega Drive, saiu pro Super Nintendo. Então só aumenta a importância desse jogo aqui na época pro Mega Drive, né? Um jogo estilo Doom, né? Desse tipo de jogo de tiro de corredor, assim, né? Que a gente tem que andar pelos corredores e matar todos os inimigos. E os inimigos são muito difíceis, cara. Eles vêm pra cima, feito uns louco, e batem na gente e a gente volta pra trás, né? Ih, perdi minha arma, peraí. Cadê minha arma? Pô, me perdi completamente nos botões aqui. Beleza, agora eu me achei com a Shotgun. A gente passa por cima dos inimigos e recupera um pouco de munição, ó, depois que a gente mata. Tem que matar todos os inimigos da fase pra gente conseguir o Password. Se a gente não mata todo mundo, a gente não consegue Password. E aí se morre, não tem Password pra voltar pra mesma fase. Então o jogo é realmente complicado, cara. A gente chega nas últimas fases e tem centenas de inimigos. O negócio é um absurdo. Mas, cara... Se a gente bota a perspectiva realmente de um jogo de 1994, né? O Doom tinha saído há dois anos só. Então, realmente... No PC, né? Então, realmente, pro Mega Drive, cara, pro hardware de 1989, isso aqui é muito impressionante, cara. É muito legal mesmo. E a gente sabe, né? Que o Mega Drive também recebeu um port do Duke Nukem feito pela Tectoy. Só que, cara, realmente não dá pra chamar de Duke Nukem, né? Era um jogo muito limitado. Muito parecido com esse aqui, na verdade, que a gente andava só por corredores, assim, matando os porcão lá do Duke Nukem. Mas também foi muito importante. E palmas pra Tectoy, né? Por ter feito também um jogo de tiro em primeira pessoa pro Mega Drive. Esse aqui, então, é o Zero Tolerance. E essa aqui é uma coletânea muito interessante, justamente por ter no mesmo pacote tanto esse jogo completo do Mega Drive aqui, como também os outros dois protótipos, né? O jogo que ia ser uma sequência e não foi. E um outro protótipo lá, que é tipo uma demo, se não me engano. Mas eu ainda não experimentei, porque eu ainda não cheguei no final da fase. A gente pode até, ó... Deixa eu ver se eu consigo. A gente pode ir direto pro elevador e sair da fase, cara. Só que aí, se a gente não matou todo mundo, vira um problema. Uma coisa que tem nessa versão aqui, e que eu não me lembro de ter na versão do Mega Drive, talvez tivesse e eu não sabia usar, na verdade. A gente aperta o botão de trocar de arma aqui, segura, e a gente pode andar pro lado, ó. Cara, isso aqui faz toda a diferença. Como bom joguinho da época, assim, são controles difíceis que a gente acaba acostumando. Vamos lá. Ver se eu consigo ir direto pro elevador, cara. Pra fugir desses caras tudo aqui. Aqui tem muito inimigo. Entrei no elevador. Beleza, passei de fase. Mas, claro, como eu não matei todos os inimigos, eu não ganhei o password. E esse aí, então, é o Zero Tolerance, pessoal. Aquele jogo difícil como era na época. Mas, claro, que agora a gente aperta os botõezinhos aqui e dá pra salvar, né? Tem save, tem load. E dá pra botar uns filtros também. Muito bacana. Mais uma coletânea que a Qbyte traz de volta pra gente aí poder aproveitar games clássicos, né? E não deixar esses games clássicos morrerem. Tem no PlayStation, tem no Switch, tem no Xbox. Vale a pena conferir realmente um trabalho bem legal da Qbyte que tá trazendo coisas novas ainda. Eu sei de alguns detalhes, de algumas coisas que eles vão trazer que são muito legais. O próximo da fila, eu acho, que é o Breakers Collection. Que, aliás, eu tô louco pra mostrar aqui no canal. Depois eu explico o porquê. Mas vale a pena conferir. E prestigiar a Qbyte, que é uma empresa brasileira aí que tá trazendo jogos clássicos obscuros, né? Pro Nintendo Switch, pro PlayStation, pro Xbox. É muito legal. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa um likezinho aí, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais!